Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos a capela, felizes a rezar. Olha, o presépio aqui na minha casa é uma tradição que eu vejo desde criança. A minha avó sempre preparava o presépio na época do Natal, era uma correntinha artesanal, mas sempre com muita murca, com muita liri, e muitos personagens do presépio, Minho Deus, Nossa Senhora, São José, os três ex-marcos. E a partir dos anos 80, a gente retomou a tradição de armar o presépio e queimar as palhinhas. E a gente reúne a família aqui e faz essa confraternidade assim. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar.